Alô, vocês estão me ouvindo? Eu tô cortando tudo. Não, eu tô ouvindo. Tá ouvindo. É porque pra mim o símbolo do Mickey, ele tá piscando quando eu falo, tá vendo? Do Mickey? Do Mickey. Ai, que dia nessa! Bem-vindo ao Mercy, Califórnia. O lugar de birthplace do culto demoníaco, os assistentes de Azazel. Para o seu horror, ele chamou o demônio Azazel. Em vez de, você tem que parar ele. Em vez de, é muito tarde. Fudeu. Não escuto nada, não enxergo. Cadê vocês? Tá tudo escuro! Cara, mas tá mais escuro que todos os outros jogos. É porque a gente tá numa cidade sem luz, né, mano? Ai, eu peguei um ferradura, fudeu. Gente, 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 gente. Tão tocando piano. Ai, gente, tô com medo. Olha! Tem isso aqui, tem uma caixa, tem uma caixa. Você precisa de uma chave. Você precisa de uma chave. Tá. Filho da puta, demônio! Gente, tem alguém ali dentro. Anda, menino! A luz lá de dentro tá acendendo e a palavra. Tá piscando, tá piscando. Ó, tem um cimitério. É rave. Gente, ali dentro tem mais sangue. Tá comendo porra. Ai, que susto! Meu Deus! Olha a janera! Eu sinto que nós vamos se perder nesse mapa. Já tô perdido. Olha! Ferradura! Cadê o ferra-braço? Gente! Gente! Vem aqui! Eu escutei barulho, eu escutei barulho, eu escutei barulho, eu escutei barulho! Ó, caralho, olha a bunda do viking, peludona! Só daqui, vai embora. Esquisito. Scorpio! Scorpio? Vamos procurar o pianista? Aqui, ó. É aqui o pianista. Não, eu não vou entrar aí nem fudendo. Eu acho que é aí mesmo, hein? Ai, que agonia que tá me dando essa música. Ai, meu Deus, né? Você tem que entrar, vai. Boviki, boviki. Vai lá, Vicky. Ai, ai! Que foi? Que foi? O que aconteceu? Parou de tocar sozinho. Tá seguro pra sair? Não! Ah... O escopo está escondendo do armário. Meire. É. O escopo está em cima. 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 Você tá vendo ele, Meire? Não. Eu vou abrir essa porta. Gente, 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 gente. O que que tá acontecendo? Eu peguei a chave da igreja. É lá em cima, é lá em cima. Vamos pra igreja. Vamos pra igreja. Gente, gente, tá piscando. Piscando a lanterna. É fasmofobia. Meu Deus, o que é aquilo de pele? Eu não vi. Eu não vi. Gente, tá muito escuro. Gente! Tão dando tiro na gente. Tão dando tiro na gente. Nossa, mas é claro? O que que é isso? Que susto! Que susto! Eu tô olhando pro chão. Ó, tem uma chave. Lockbox do armazenamento. General Store aqui. Não. Vou ver se é armazen. Eu vou olhar pra cima, maluco. Pra ver se não vem os bichão. Eu sou segurança. Aqui, ó. Desert Fox Storage. É aqui mesmo. Mano, tem um círculo mágico aceso ali dentro. Gente, é normal? Então esse a gente tem que acender. Pera aí. Abriu o lockbosta. Ah, eu tenho que botar o livro aqui, ó. Tô com o livrinho. Tá com o livrinho. Vou ler. Pera. Você atunou ele. Tem que levar aonde agora? Lá! Lá! Lá na igreja. É, tem que queimar agora. Tô levando a gasolina. Tá. Eu vi, eu vi, eu vi. Eu vi. Volta! Vai, calma. Vamos pra igreja. Vamos pra igreja. Vamos pra igreja. Vamos pra igreja. Uma chave aqui. Vem aqui, ó. Peguei. Eu vou correr. Vai se fuder. Eu também. Corre pra igreja. 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 Botei o livro aqui. Botei. Botei. Nossa, gente. São dez. Vambora. 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 Pera. Tipo a gasolina. Tipo a gasolina. Ah! Mere! Gente, 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 gente. Matei. Matei. Matei o satanás. Porra! Tomara muito! Gente, deixa eu ficar em último não, na moral. Eu tô com o livro, tem que ficar no meio. Não. Volta! Volta! Calma, ele não viu. Ele passou reto. Passou reto. Passou reto. Ele entrou aqui. Vai, seus satanás. Ele vai aparecer aí. Meu Deus. Meu Deus. Aqui. Aqui ele tá aceso? Dá pra usar aqui? Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Cabe dois aí. Cabe dois. Conta a expansão do caralho. Cabe dois. Aí fudeu o Scorpio. Tomou o muro no cu. Ah! Ele tá me dando um tiro. Atirei que cuidar ele. Meu Deus. Ele é muito fio. Ele me deu um tiro, viado. Aí. Peguei o livro. Esse daqui é o daqui. É o chapéu de palha. Pronto. Pronto. Calma, calma. O livro ainda não tá pronto. Cadê a Meire? Cadê a Meire? Faz carinho em mim. Faz carinho em mim. Não, eu coizei o livro já. Então tem três. Vamos lá, vamos lá. Não, espera, Scorpio. Onde você vai? Tem que esperar o livro. Ah, é verdade. Vamos sair por trás? Vamos sair por trás, por aqui, ó. Vamos sair por trás. Tá. Aí ele tá bem aí, imagina. Ui. Fui. 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 Não, gente. Não, não. Abre. Abre. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Para de me empurrar. Sai. 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 Ele tá atirando. Ele tá atirando. Escava. Ai, 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 Morremos! Todos nós morremos! Tunelis! 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 Caralho! Caralho! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meire, ele vai te pegar, Meire! Eu sei! Vamos buscar gasolina comigo? Vamos, vamos! Ah! Cadê ele? Cadê ele? Ah! Fantasma! Sai, filho da puta! Caralho! Meu Deus do céu! Que foi? Ele tá vindo? Olha pela janela! Olha pela janela ali! Eu vou botar! Que susto! Eu vou botar mais gasolina! Ele não entra na igreja, gente! Ele não entra na igreja! Ele entra na igreja sim! Tá vindo! Sai! Não quero você pegar de novo! Sai! Eita! Você pegou meu livrinho? Peguei, peguei! Tá aqui no meu alvo! Fiquei com ele! Não! Ah! Gente! Que susto! Que susto! Que foi? Eu pulei do alto! Aqui! 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 Isso! Aqui mesmo! Eu tô atrás! 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 Você me travou, Meire! Meu Deus! Sobe na mesa! Sobe na mesa e pula! Vem logo! Eu caí! Eu caí! Eu caí! Eu caí! Ele atirou no Scorpion! Ele tá atirando no Scorpion! Ele atirou em mim! Foi você! Socorro! 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 Corre! Não queima! Não queima! Não queima! Que vai ficar mais difícil! Vou deixar o livro! Ah! Morri de novo! Ai! Nossa! Ele tá vindo muito puto! Tem um fantasma me comendo o Cubic! Vou morrer! Cadê a Meire, velho? É esse? Não! Eu tô com um livro e falta um livro! Ai, meu Deus! Vou deixar aqui aceso já, hein! Fodeu! Temos todos os livros! Temos todos os livros! Pega a gasolina! Pega a gasolina! Pega a gasolina! Pega a gasolina! Não sei se vira! Tá! Me virei! Fudeu! Ele tá vindo! Ajuda! 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 Mira nele! Mira nele! Mira nele! Corre! 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 Me pegou! Corre! Cara, já tem! Já fiz o outro livro! Tá no caminho pra igreja! Só falta gasolina! Eu tive que queimar! Eu tive que queimar! Só falta gasolina! Eu já fiz o outro! Tá no caminho pra... Então vamos! Tá no caminho pra igreja! No caminho pra igreja! Se nenhum fantasma tiver pego, né? Vai cara! Vai, vai, vai! Cadê o caminho pra igreja? É aqui! Esquerda! 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 Puta! É no outro caminho pra igreja! Fudeu! Nossa! Tem muito... Morri! Corre! Vai! Passa daqui! Passa daqui! Não! 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 Ele tá enterrando no estudo, velho! Então... Isso então! Isso então! É... Sim!